Oi, oi, papermas e papermas, e aí, como é que cês tão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo gameplay. Hoje, gente, é uma gameplay light, tranquilo, maravilhosa nesse canal. Sem susto, sem grito, sem nada. Acima de um tom, é que é isso aqui, sabe? Porque hoje a gente vai jogar Fashion Famous, joguinho de moda, só pra dar aquela diferenciada aqui no canal. Eu adoro esses jogos, porque eu tenho que montar o look, sempre montou o look lindo, e o jurado dá tipo nota 2. Sempre fico em último na nota, mas tudo bem, né? Então, bora começar a jogar. Olha isso, acabei de ver que tem até um jogo da Vandinha aqui. Fashion Show, com a Vandinha. O que que tá acontecendo no Roblox? Não sei, gente, não me perguntem. Mas vamos lá, o Deus também tá aqui, hoje o Deus vai aprender sobre moda. Vou aprender sobre moda. Né, Deus? E eu tô muito feliz, porque não tem susto. Não, não, hoje a minha felicidade, ela tá uma coisa muito grande, eu tô muito feliz. Hoje eu não vou colocar nem o fone, gente. Gente, eu tava jogando jogos de terror, agora eu tô jogando um jogo tranquilo, então, mas não deu nada. Porque a gente é eclético. Ó, o tema da vez é príncipe ou rei. Princesa ou rei. Eu não sei nem mais ler. É até complicado a situação, gente. Eu tô, já joguei 10 jogos de terror hoje, entendeu? Tô nervosa. Agora eu tô dando uma acalmada com esse joguinho aqui. Mas enquanto eu não tô jogando, eu vou esperar aqui. Cadê? Eu não consigo sentar na cadeira. Deus, o... Como é que eu faço isso aqui? Calma. Ah, desisto. Não dá, acho que não dá não. Desisto. Eu só queria, entendeu? Isso aqui de boa... Ih, gente, tem até um aquário aqui. Olha isso aqui. Tá vendo, Deusa? Tô vendo. Não dou nada. Nossa, eu achei muito bonitinho. Tá, vamos ficar aqui paradinho no canto e esperar. Enquanto isso, você faz o quê? O que que eles fazem, Deusa? Se inscreve no canal. Exatamente. Deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo. Comenta se vocês gostam de ver Fashion Remus no canal. Se vocês preferem jogos de terror. Eu sei que vocês vão comentar jogos de terror. Óbvio que vocês vão comentar isso. Eu comento jogos de terror. Tá. Legal. Sempre. Bacana. Tipo, Deusa, como você prefere o terror? Terror? Eu também. Vambora! Tem um chat aqui pra falar com as pessoas? Tem. Gente, será que eu posso falar com as pessoas? Vou mandar assim. Oi, fofé rimosa. Landeis, será que alguém vai me responder? Eu tô com soluço. Gente, vocês têm soluço, né? Soluço? Eu tenho muito soluço. Sério? Muito. Gente, ninguém me respondeu. Ai, soluço. Ah, eu posso dar nota aqui pras pessoas? Acho que pode. Gostei. Achei legal. Bem-vindo a todos ao desfile Fashion Famous. É hora de voltar nas melhores roupas. É que os jurados que sempre me deixam no último. Vamos lá. Eu vou segurar a respiração. Hum. É princesa ou rei? Eu achei que ela tá dentro do tema. Quatro. Quer três? Dois. Nada. Não deu. Zero. Tudo bem. Tadinha. Mas eu achei que respeitou o tema. É. Não, isso é uma fada. Não. Tá fora do tema. Princesa não tem fada. É, não dá. Não tem asa, né? Não cabe. Se fosse contra fada, tudo bem. Muito bom. Mas princesa e rei não tá. De novo, outra fada. Outra fada? Poxa, aí vocês não colaboram, né? A outra fada tava mais bonita, eu acho. Tava mesmo. Mais comum é o tema. Eu vim pra fadinha, tá, gente? Nossa, eu achei muito divertido comentar. Né? As roupas. Bom, meninas, essa ela veio com um look mais espojado de... Soluço. Fada, cara. Cara, mas pelo menos tem uma roupinha de princesa. Entendeu? Eu achei que respeitou um pouquinho. Não pode ser, né? Ela queria uma princesa nova. É, porque tipo, quem foi que disse que fada não pode ser princesa? Ou que a princesa não pode ser uma fada. É isso. E? E uma fada ganhou. Eu achei injusto. A fada que a gente não votou. Eu acho que foi essa. Não foi que a gente não votou? Não, a gente não votou na primeira. E foi essa? Foi o terceiro, é. Que tava mais dentro do tema. Viu? Vamos lá. Chegou a nossa vez de brilhar. Ô, Deus, você acha que eu faço o quê? O quê? Soluço. Você acha que eu faço, tipo assim, um look, tipo, muito louco, fora do tema, ou respeitando tese? Cara, eu acho que a gente tem que respeitar o tema. Tá. E aí a gente vê o que o público vai achar. Tá. O ruim é que não é terror, então você não pode se assustar pra passar o seu lucro. Verdade. Tá, começando um novo jogo. Bora. Roupa aleatória. Bem-vindo ao Fashion Famous. A categoria é destruição total. Sim, gente. Gente, gostei. Quatro minutos pra criar a melhor roupa. Eu vou fazer, tipo assim, um cabelo verde. Aham. Tem que destruir. Tem que destruir a roupa. Tá, e agora? Boa, obrigada. Tá, olha só. Sai. Eu vou primeiro pro corpinho. Destruição total. Vamos ver aqui. Ó, não tem uma perna. Pode ser, hein? Ou esse aqui? Eu gosto. Sabe por quê? Porque ele foi destruído e precisou ser não remontado. Nossa, você tá muito bom hoje. Então, acho que... Mas... Não, né? Vamos num tom de pele normal? Sim. Ou não? O que você acha, Deus? Cara, você tinha falado verde, lembra? Verde. Mas o cabelo pode... Cabelo, né? Ah, é. Se o cabelo for verde, a cor de pele verde... Ah, gente, vamos aqui normal. No tom de pele, vai. Tá. Ai, sai. Pronto. Tá. Agora cabelo. Vamos ver um cabelo aqui. Já tem algum cabelo verde pronto? Tem. Tem, tem verde. Boa, gostei. Não sei se eu gostei desse cabelo. Vamos ver. Ah! Eu acho que combina. Tá bom. Se ficar ruim, eu troco depois. Tá. Vamos ver destruição total, gente. Tem que ser um look que combine. Mas tem que ser um look mais, tipo, roqueiro, assim. Eu acredito. Ó, a calça tá rasgada. Gostei. Agora eu preciso de uma blusa. Será que ele tem alguma blusa, tipo, rasgada, assim, também? Vamos ver. Se não tiver, eu vou colocar esse top preto. Porque, né? Vou de preto. Vou fazer o quê? Vamos ver. Ó, tem uma caveirinha. Tem um pirata ali. Ah, é uma caveira. Obrigada, Deus. Tá. Calma. Acho que só tem essas, né? Só. É, eu acho que eu vou na caveira. Eu iria na caveira. Então vamos na caveira. Vamos ver. Ó, tá ficando legal. Deuso. Incrível. Tá muito bom. Gostei. Achei muito legal. Ah, vamos com esse tênis, né? Não é bem um tênis, mas... Mas faz parte do look. É o conceito. Tá. Eu acho que vai mudar o meu tom de pele. Vou botar qual? Sou louça. Não sei. Vê como é que fica o verde. Eu acho que... Calma aí, vamos ver. Cadê o verde? Aqui, sai. Tá toda verde aí. Não sei, vamos ver. Calma. Ó, tá vendo? Aham. Não sei. E aí, Deus? O que você acha? Vai no... Ah, vamos nesse. Eu gosto. Sim. Tenta o cinza. O cinza? Pra que se combina com a... A roupa. A roupa robótica. Pô, gostei. Inédito. Amei. Eu amei. Eita. Bugou o jogo. Achei que ficou bem bom. Deus do... O quê? Você tá passando o que eu tô passando? Pegando fogo. Combina. Os dois juntos. Nossa, super combinado. Não, eu achei ótimo. Eu achei incrível. Vamos ver se tem uma bolsinha assim, sei lá. O que é isso aqui? Gente, eu tô odiando gravar vídeo. É, com solução. Tudo bem. Ai, eu tô andando muito rápido. Uma bolsinha verde ou sem bolsa? A gente vai conseguir guardar? Não posso. Eu não tenho que comprar. Um bichinho eu posso pegar? Pode. Ou tem que... Não pode. Dá não? Acho que não. Ah, tem que comprar. Um dia eu ainda vou aparecer nesse jogo aqui. com tudo liberado pra vocês. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo privado, que eu não posso entrar. Ah, entendi. Tá vendo? Mas, ó, tem um bando de coisa. Então, gente, esse foi meu look. Destruição total. Eu acho que funcionou. Se eu não ganhar... Errou. Aí vai vir o quê? As fadinhas vão ficar em segundo lugar. Quer ver? Olha lá. O que é isso? Destruição total, cara? Com banho é de marinheiro. Não tem nada a ver. Pode, mano. Se fosse marinheiro... Aí tava dentro, mas assim... Lindo, mas... Mas, entendeu? Aí não dá nem pra defender, tadinha. Não. Nós estamos super dentro do tema. Não. Muito livres. Gatos. Entendeu? Vamos lá. Aquilo se aqui não ficar no top 3, arruma. Ó, gente, agora vai ser verdadeiro nas notas. Sim. Vamos lá. A gente vai avaliar direito. Vai avaliar a Valentina. Vamos ver a Valentina. Ah! Ah, eu acho que ela vai estar respeitando. 3? 3. Achei legal. Boa, Valentina. Boa. Achei que o cabelo podia ter mais sal. Sabe? Aham. Camila. Vamos lá. Vamos ver a Camila. O que é isso, Camila? Ah, gente. Ih, copiou meu cabelo. Copiou, não. Eu não vou dar nem nota. Não combinou, Camila. Não vou dar nota, gente. Sinto muito. Quando eu não dou nota, ele vale tipo 1? Eu acho que ele não conta. Minha vez. Vamos lá. Espero que o pessoal goste. Nossa, muito boa essa daí. Gente, lindo. Muito boa. Lindo. 5 estrelas, só que o jogo não deixa a gente dar nota pra gente, né? Eu acho que foi aí. Eu acho que... Eu também acho, porque a gente é imparcial. A autoconfiança. A gente dá aí uma nota verdadeira pra gente. Exatamente. Outra fada. Não, não. Dá uma, dá uma. Péssimo. Péssimo, péssimo. Muito, muito ruim. Péssimo. Péssimo demais. Vamos agora... E aí? Ah, boné de marinheiro, não. Marinheira. Não. Um, tadinho. Desculpa, mas hoje não. Hoje não colou pra você. Não. Não, não brilhou. Vambora. Tati. Pô, Tati. Princesa? Que isso? Esse não era o tema. Olha só, se eu não ganhar, eu vou ficar muito triste. Sabe o que é pior? No último, o tema era princesa. E não só tinha fada. E agora que o tema é a destruição, tem várias princesas. Eu não tô entendendo nada, gente. Ó, vamos ver quem tem primeiro. Tem que ser a gente. Ah não, velho. O que que tem a ver? O que que tem a ver? O que que tem a ver? Eu fiquei em último. Gente, nós éramos quem tava mais dentro do tema. Eu fiquei em último, Deus. Eu fiquei em último. Cara, boicotaram a gente. Então, sabe o que a gente faz? A gente faz agora uma roupa que não tem nada a ver. Porque não faz sentido nenhum. Uma marinheira ganhou. E o tema era a destruição total. Não pode. Sabe o que eu vou fazer agora? O tema vai ser assim, princesa. É, eu vou fazer o mesmo, a mesma roupa que eu fiz agora. Eu quero nem saber. É, a gente vai de policial. Nem saber. Não quero nem, eu vou fugir totalmente do tema. O tema é o seu tema, da sua cabeça. Entendeu? Porque pra mim não faz mais sentido o que aconteceu aí. Área 51. É. Seria tipo que nem o meu look. Mas o que eu vou fazer agora? Uma fada. É isso. Eu vou fazer uma fada. Se eu ficar em primeiro, eu desisto. Vai. Tá. Gente, eu tô com muito zoom. Não é possível isso. Tô conseguindo nem me ver. Você quer uma fada ou um... Qual que é o masculino de fada? Fado. Fado? Tu quer uma fada ou um fado? Quero uma fada. Tem que trocar então o corpo. Qual eu boto? Essa é mais magrinha assim? Aí eu acho que é masculino, não é? É? É, eu acho que o outro é feminino. Não é não. Não tem nada a ver, né? Nenhuma coisa. Ah, tá. Calma aí. Vamos voltar aqui então, calma. Cara. Hum. Eu colocaria a pele azul na fada. Azul? É. Vamos ver o cabelo aqui. Calma aí. Talvez. Colorido. Vamos fazer uma fada colorida? Vamos. Tá, então vamos pintar o corpinho dela de azul. Acho que vai ficar legal. Já combinou, já combinou. Vamos pro look. Ih, a gente botou o rostinho no último. Ah, será que por isso que a gente ganhou pouca coisa? Vamos ver aqui. Uma fada colorida tem que ter uma make colorida. Tá, aquela ali é colorida. Ai, sou rosto, gente. Sou rosto não passa. Vai ser bem colorida. Tá, eu acho que vou fazer essa aqui, ó. Eu gosto, hein. Entendeu? Aham. Vamos lá, essa é de sereia. Tem um peixe. E essa? Gostem. Porque eu vou vender com o cabelo. O cabelo na frente é rosa. Vamos ver aqui a roupa. Uma roupa bem fadinha. Ó, eu vou pegar esse vestido. Tá vendo? Gente, que isso. Que chique. Eu escolhe a cor. Eu vou botar o quê? Vermelho. Bem vermelhão. Bem vermelhão. Assim, isso. Tá, e agora? Salva. Agora salva, isso. Beleza. Preciso agora de uma blusa, né? Mas será que o vestido não tem parte de cima já, não? Não. Ah, tem. Então vamos agora só pra... Mas se tu quiser botar uma blusinha por cima... Pois é, vamos ver. A asa. Entendeu? É porque a fada sem asa não é fada. Tem isso, né? Vamos ver aqui, ó. Tem uma azul. Hum. E aí? Hum. Vamos ver as outras. Ah, aqui tem outra. Ah, essa rosa é legal. Tá, eu quero tirar a azul. E agora? Tu tem que botar lá no azul e clicar pra tirar. É o que é aqui, não? Ah, lá. Não. Cheirei errado aí, calma. Isso. Gostem. Gostei. Gostei. Agora... Coloca alguma coisa? Coloco? Vou ver se tem algum feitiçozinho. Ah, cabeça. Tem alguma coisa aqui pra colocar a cabeça? É legal. O que é isso aqui? Peguei um negocinho de anjo. Hum, botei. Eu gosto. Vamos correr um dali. Ah, acho que não vai dar tempo. O que você quer? Bolsa? Eu quero um feitiço. Não, eu quero uma varinha. Uh! Pega, 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 pega. Peguei? Não. Ué? Não dá pra pegar. Deixa eu não dar mais tempo. Eu pego o feitiço, pego o feitiço. Ah, que conta coisa. Isso! Ah! Deus, um. Clica ali em cima, ali em cima. Onde, Deus? Aí, no quadrado, isso. Pronto. Foi. Não consegui pegar nem a varinha, nem o feitiço. Tudo bem, gente. Consegui pegar o mais final da roupa. A gente se garante no look. Vamos lá. Sabe o que eu vou fazer também? Vamos dar um e se dar pra todo mundo. Sabe? Vamos. 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 Porque fizeram com a gente isso. Eu tenho certeza. Eu vou dar... A gente não dá nada ou dá um? Dá um. Dá um. Porque a gente garante uma nota baixa. Justo. Ó, pode dar um. Copiou, gente? Copiou, gente? O meu cabelo! Ela roubou o meu cabelo! Sabe? Quem é ela? Eu vou caçar ela. A minha tá mais legal. Muito mais bonita. Com vermelho, sabe? A asa bem mais bonita. Uma vida, né? É. Muito melhor. Gostei. Achei bonita. Brilhou, brilhou. Brilhou. Essa aí não brilhou, não. Não, esse aí foi péssimo. Foi muito ruim. Uma estrela. Uma. E olha o A, né? Só tô dando aqui uma porque o Deus falou pra eu dar. Eu vou avaliar o mínimo. Zucco. Essa tá bem legal, hein? É, mas eu vou dar uma. Mas eu não vou dar uma. Muito bom. Muito bom. Nota zero. Arrasou. Nota um. Adorei esse fio de nota um. Não é pessoal, tá, gente? Não, nada é pessoal. É só pra gente chantar e ficar em primeiro. É isso. Né? É, é um jogo. É isso? Faz parte do jogo. Ah não, gente. Um. Ela vai... Parece que ela tá no Natal. Se fosse tema Natal... É, tema Natal no novo, assim... Mas não, não é. Vamos lá. Próximo, eu acho, último. Não tem nada a ver com o tema. Gente, ela tá indo pro shopping? O que que tá acontecendo? Não tem nada a ver com o tema que é fada. Olha, o cabelinho dela tem presilha. Chama. Acho que parece que foi o último, hein? Vamos lá. Ela não tem mais. Não, não, ainda tem mais. Tá cheio de filha, hein? Hoje tá cheio. Um, né? Um. Ela parece uma sereia que passou mal fora da água. A área 51 faz sentido. Faz. A minha também faz super sentido. Com certeza. Porque é o subtema. As fadas da área 51. É agora. Olha lá. A que copiou, a gente ganhou. Não. A gente ficou em último de novo. Eu fiquei em último. Não, tem alguma coisa muito errada. Na boa. Eu dou a minha palavra pra vocês. Eu nunca mais jogo esse jogo. Nunca mais. Eu me recuso. Ok? Então, ó. Não adianta me pedir mais pra jogar isso. Porque eu não vou jogar. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu não gostei. Tá bom? Se vocês gostaram aí. Não tem o que fazer. E é isso. Tô muito feliz. Dá tchau, Deus. Tá? Tchau, tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau. Oi, é do Roblox. Gosta de processar o Fashion Famous. Valeu, gente. Tchau.